Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo do canal Caju Furtado, rapaziada. Exatamente, galerinha, mais um vídeo do canal Caju Furtado. Esse vídeo aí vamos tá aí, ó, tá ajudando o nosso amigo aí do canal Diverte Drone, tá bom rapaziada? Me mandou um vídeo aqui, falou, vou botar lá pra gente poder ver se a gente consegue dar uma força pra você. Falou meu amigo Wesley, quem puder aí, galerinha, puder dar uma força pro meu irmão Wesley do canal Diverte Drone. O drone, ele teve que vender o drone por um motivo maior aí de, né, teve que reformar a casa, né, alguma coisa assim do tipo. E até então, meu amigo, eu senti ele meio desanimado, meio pra baixo, parou com o canal, não teve mais vídeo. Mas vamos nos unir aí, galerinha, se a gente conseguir aí, ó, dar uma força pro nosso irmão aí Wesley do canal Diverte Drone. Tá bom, galera? Já vou deixar o canal do meu amigo na descrição do vídeo e vou botar o vídeo que ele me mandou aí. Tá bom, rapaziada? Vambora ajudar o amigo, hein? Valeu, valeu, galera! Fala, meu amigo Caju! E aí, tô chegando de mansinho aqui, pegando um espacinho no seu canal, no seu vídeo. Primeiramente, pra mandar um abraço pra todos aí do seu canal, o canal Caju Furtado. Pra você, Caju, que é uma pessoa maravilhosa, pra sua família também. Deus possa abençoar muito vocês. E, Caju, meu recado é o seguinte, tô pedindo uma ajuda, galera. Bom, galera, quem puder me ajudar, o canal Diverte Drone tá um pouco parado, eu estou sem drone, eu tive que vender. Quem acompanha o canal aí sabe que eu fiquei sem o meu drone, né, o 501S. Eu tô pedindo uma ajudinha pra galera aí dos grupos, né, de WhatsApp, pessoal do canal aí, tem a galera me ajudando. A divulgar, na verdade, né, me ajudando a divulgar. E é o seguinte, eu tô precisando muito, muito, galera, de um drone. E se você, por um acaso, se identificar comigo, com o meu canal, né, que na verdade não é o meu canal, é o nosso canal, né, o Diverte Drone. Você tiver algum drone aí que você não estiver usando, pode estar surradinho, às vezes é aquele dronezinho que tá guardado na prateleira lá que você nem usa mais. Um telinho, pode ser um E58, Global Drone, qualquer um, galera. Se você tiver, que puder me doar, eu vou agradecer demais, que eu tô precisando muito pra poder continuar fazendo os vídeos pro canal, né. Tem uns três meses que eu não posto vídeo lá, eu tava querendo voltar e eu não tô podendo comprar, eu tô sem condição de comprar. Então você que tiver um droninho lá parado, surradinho, quiser... Opa, vou lembrar lá do Wesley do Diverte Drone, quiser me dar essa ajuda, eu vou receber e vai ser de muito bom grado, vai ser muito bem empregado no canal. Valeu? Galera, conto com vocês, um grande abraço pra todos vocês e abraço, Caju! Muito obrigado pela oportunidade, que é com Deus! Valeu! Obrigado!